Olá, turminha do Jardimão, tudo bem com vocês? Vocês lembram que a Tia Bruna fez um passeio e ela explorou muita coisa nesse passeio? Quem lembra? Quem assistiu? E o que será que a Tia Bruna coletou nesse passeio? Ela me falou que ela coletou um monte de coisas legais e ela falou que ela colocou tudo dentro dessa sacolinha. Lembrando que a Tia Bruna fez o passeio dela aqui, e explorou, observou e coletou as coisinhas. Mas vocês farão o passeio de vocês. Então, cada um vai explorar uma coisa, vai encontrar uma coisa. Depois a gente vai comparar se o que vocês encontraram tem alguma coisa parecida com o que a Tia Bruna encontrou. Vamos ver, então, aqui dentro o que a Tia Bruna coletou? Vamos lá. A Tia Pati vai colocar tudo aqui. Pessoal, olha quanta coisa a Tia Bruna coletou. Estava dentro da nossa sacolinha. Então, agora o que nós vamos fazer? A Tia Pati vai separar as coisinhas aqui. Olha quanta coisa. Vamos lá. Começando por essa folha. Nós vamos separar o seguinte. O que for parecido. Então, o que for parecido com essa folha, a Tia Pati vai colocar aqui. Tá bom? Então, olha só. Essa aqui é parecida a textura. Seca. Tá vendo? A Tia Pati vai colocar aqui. Vamos ver. Vou colocar essa aqui junto. Também é meia sequinha. Aqui. Vou colocar essa daqui aqui. Porque ela é bem verdinha. Tá vendo? Ela é diferente dessa. Vamos lá. Olha. Olha essas duas. Também são bem parecidas, né? Hum, mais uma parecida. Olha essa. Compridinha. Então, a Tia Pati vai colocar essa aqui, que é mais compridinha, ó. Aqui. Né? Que essa é mais arredondada. Aí nós temos essa aqui, que também é uma textura diferente. Tá vendo? Olha só. Olha essa aqui. Olha, compridinha. Diferente. Deixa a Tia Pati colocar pra cá. Separar todas. Olha essa aqui. A cor dela. É parecida com aqui, né? Parece montinho aqui. Olha essas. Vocês estão percebendo que são diferentes? É tudo folha. Mas são diferentes. Aqui nós temos também, olha, cascalho. A Tia Bruna também coletou cascalho. Olha quantos cascalhos. Olha, mais um. Olha. Vou colocar tudo junto aqui, ó. Mais um. Quanta coisa. Olha, gravetos. Olha esse que grande. mais um. Veio anote pra um galinho. Olha. Compridinho esse. Vamos colocar aqui junto. Olha essa folha. Ela é compridinha. Parecida com essa aqui, né? Vou colocar aqui junto. Pedras. A Tia Bruna encontrou pedras também. Colocou na sua sacolinha. Mais folhinhas. Essas são menores, ó. São bem pequenininhas. Só que é da mesma cor aqui, ó. A Tia Pati vai colocar aqui junto, ó. Pedrinhas também, olha. A Tia Pati vai colocar aqui, ó. Mais um graveto. E flores. Essas aqui estão sequinhas, tá vendo, ó. Então, a Tia Pati vai colocar aqui. Essas são bem parecidas, mas olha a cor. Olha a textura. Que diferente. Agora, pessoal, nós vamos contar a quantidade de coisas que a Tia Bruna coletou. Aqui. Então, nós vamos contar, pessoal. Só que nós vamos contar por coisas. Que nem assim. Aqui. A Tia Bruna, ela coletou folhas, né? Uma coisa. Ó. As folhas. Tipo de coisa. Depois, ela coletou o quê? Cascalho. Duas coisas. Os gravetos. Três coisas. As pedras. Quatro coisas. E as flores. Cinco coisas. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco tipos de coisas. Ela coletou. Lembrando que tudo isso que a Tia Bruna pegou, que ela coletou, estava tudo no chão. A Tia Bruna não arrancou a folhinha da árvore. Tá? Porque não pode. A Tia Bruna não retirou a florzinha lá. Tá? É que estava no chão. e ela foi pegando, foi explorando e foi colocando dentro da sacolinha dela. Tá? Agora, nós vamos lá para a Lusa que nós vamos escrever o que a Tia Bruna coletou. Pessoal, então vamos lá. A Tia Bruna coletou folhas, ó. Folhas. Qual que é o perefinho mesmo da palavra folhas? A letrinha F, ó. E para formar fo, fo, a letrinha O. Fo, já, já, já. A letrinha L. Para formar o já, já, precisa da letrinha A, ga, fo, já. A letrinha A. Eram várias, né? Então, folhas. Qual letrinha que é? A letrinha S. O que mais a Tia Bruna encontrou mesmo? Encontrou também. Cascalho. Só vou trocar de cameta, pessoal. Porque essa aqui tá melhor, tá bom? Então, vamos lá. Cascalho, ó. Qual a letrinha aqui é? A letrinha C. Cá, ó. Depois do C, para formar o C, ó. Cá. A letrinha A. E para formar o Cá. A letrinha S. Aqui pega. Casca. Cá, Cá. Ó, o C de novo. E o A. Casca. L, L, L. A letrinha L. Mas para formar o L, vem uma letrinha. Letrinha H. Casca. L, 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 L. A letrinha O. Mas era um cascalho só? Não, eram vários, né? Então, casca. L, L. A letrinha S. Casca. L, L. O que mais que tinha lá? Tinham pedras também, né? Ó, P, 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 P. A letrinha P. Para formar P. Ó. P, 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 P. É. A letrinha E. É. D, D. A letrinha D. É. A letrinha R. A parte tem que contornar assim em cima para ficar mais forte para vocês poderem visualizar, tá? P, D, 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 D. A letrinha A. Mas era uma pedrinha só? A outra parte? Não. Tinham várias, né? Então, pedras. A letrinha S. Pedras. O que mais que tinha lá? Vocês lembram? Tinha lá também flor, né? Mas era uma flor só. Eram várias, né? Então, flores, ó. Qual é a primeira letrinha? F. Olha, a letrinha azul está melhor, né? F, ó. F, ó. Olha, a letrinha já faz tirar a letrinha só da boca, ó. F, ó. Qual que é a letrinha? L. Flo. A letrinha O. Flo. Re, re, re. A letrinha R. Flo. Re. A letrinha E. Como uma erupra? É várias, flores. E a letrinha S. Flores. Flores. Pessoal, muito importante vocês também escreverem, né? O que vocês encontraram no passeio de vocês. A tia Bruna encontrou folhas, cascalhos, pedras, flores. E também está faltando os gravetos, né? como se isso fosse graveto, ó. G, G, G. A letrinha G. G, G, G. A letrinha R. Gra, para formar o grave. Vem a letrinha A. A letrinha V. Grave. A letrinha E. Grave. T. A letrinha T. Grave. Tos. Tô. A letrinha O. Grave. Tos. E a letrinha S. Então, foram esses elementos que a tia Bruna encontrou no seu passeio. Folhas, cascalhos, pedras, flores e gravetos. E os gravetos, pessoal. Olha só. Então, no passeio de vocês, aqui, fala o que a tia Bruna encontrou. No passeio de vocês, pode ser, eu acho quase certeza que vocês vão encontrar um desses elementos aqui. Porque na manhã dos jardins tem folhas, né? Pode ser que não venha cascada, mas tem folhas, tem alguma pedrinha. A tia Bruna também encontrou o quê? Formiga, mas não dava para trazer para vocês aqui a formiga. Então, vocês vão escrever aquilo que vocês encontraram, tá? Mas eu tenho certeza que um desses elementos aqui vocês encontrarão, não encontraram no passeio de vocês. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.